Neste vídeo mostraremos a configuração e a localização do log do Data Server de ambientes que utiliza o banco de dados Oracle e SQL Server. O log do Data Server Este log é útil para identificar problemas que ocorrem no produto quando é utilizado base de dados Oracle e SQL Server. A sua ativação é feita por meio do parâmetro-dsrvqt-debug,opções, incluído no final da linha de conexão de cada banco de dados. As opções variam de acordo com o tipo de banco utilizado, se é Oracle ou se é SQL Server, e também com o tipo de informação que se deseja. Por padrão, o suporte utiliza o parâmetro SQL. Para fins gerais, a opção SQL mostra as informações sobre os comandos que são traduzidos do PROGRESS para o banco de dados em uso. O parâmetro é adicionado para cada banco de dados conectado no arquivo datasul.pf. E para cada conexão, menos db. Cada conexão menos db tem a conexão do banco e por fim é adicionado esse parâmetro para a geração do log do Data Server. Neste caso, o datasul.pf conecta apenas o banco MSFND. Para monitorar todos os bancos, deve ir em ferramentas, parametrização, e aqui no cadastro de cada banco por empresa, tem que vir banco a banco que deseja monitorar, e na opção modificar, e no final da linha da conexão, adicionar o parâmetro, conforme já está aqui no exemplo. Após clicar em salvar, ok, e adicionar esse parâmetro para cada banco de dados cadastrado. Cadastro, movimento, e caso tiver o histórico. Esse parâmetro deve ser removido após a simulação, para que não sejam geradas tantas informações no arquivo datasur.lg. Agora, mostrando um exemplo para o ambiente que utiliza o banco SQL Server. No mesmo caso, vá no arquivo datasul.pf, e a cada linha de conexão de banco iniciada em "-db", informe o parâmetro também para gerar mais informações no arquivo datasur.lg. Neste exemplo, já tem todos os bancos conectados aqui no arquivo PF, e cada banco insere esse parâmetro. Após clicar em salvar, e acesse o produto, faz a simulação da rotina, até gerar a mensagem de erro, ou a rotina que deseja monitorar. Também pode especificar um diretório específico para a geração do log datasur.lg. Neste caso, vem no meu computador, configurações avançadas sistemas, variáveis de ambiente, e adicione a variável, ds.logdir, e pode informar um diretório temporário da máquina. Neste diretório será gerado o arquivo, datasur.lg. E o arquivo datasur.lg foi gerado no diretório Ctemp, conforme foi definido na variável de ambiente. Assim, encerramos o assunto de hoje, configuração e a localização do log do datasur. E o arquivo datasur.lg.